Olá, você é sempre por aqui, eu sou o Oulu, e hoje eu vou ensinar vocês a como evoluir mais rápido e ficar mais forte no Ragnarok Origin. Bora pro vídeo. Bom, rapaziada, e antes de dar algumas dicas aqui pra vocês, eu quero passar duas notícias maravilhosas pra quem tá interessado no jogo, no Ragnarok Origin, que surpreendeu bastante gente aí, né? A gente tava atrás do MMOzinho divertido, e esse daqui tá muito gostoso de se jogar. E a primeira notícia aqui pra vocês é que o jogo já está em pré-registro, então corram lá pra pegar os materiais de refino, os diamantes, skins de chapéu de futebol, ó, cupom de super pet, pré-registro de bolsa, de boring, e um uniformezinho, uma skinzinha aí pra vocês, tá? Isso daqui, ó, cupom de super pet é muito importante dentro do jogo, tá? Porque tem os petzinhos pra você sumonar e tal, é, petzinho S, petzinho A, inclusive nesse closet beta eu tive muita sorte, já peguei dois bonequinhos S, véi, dois petzinhos S. Então, essa é a primeira notícia, e a segunda notícia é pra você que não conseguiu se registrar no closet beta de ontem, os caras liberaram mais 30, 30, e a outra boa notícia é que eu estarei em live a partir das 6 horas da tarde agora, logo depois quando sair o vídeo, com mais 300 vagas pro closet beta pra vocês, então vocês vão lá, pegam o código de qualificação e podem participar do closet beta, tá? Lembrando que demora um pouquinho pra provar o whitelist de vocês, mas vocês vão conseguir entrar sim, então mais 300 astros aí da Nova Violáctea vai conseguir jogar Ragnarok Origin. É isso aí, depois das duas notícias, vamos entrar aqui no jogo, não loguei ainda hoje, e eu quero mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês, pra facilitar a vida de cada um aí que vai começar a gameplay no mundo do Ragnarok Origin, beleza pessoal? Bom, primeira coisinha aqui, legal de lembrar, é que o jogo, por mais que esteja no PC e esteja com gráfico de PC, tá? Ele tá com gráfico muito bonitinho, legal, ele ainda tá com um layout, uma HUD de emulador, né? Mesmo que você possa diminuir aqui, ó, você abaixa, você tira as missões aqui da tela e já dá uma limpada, ainda assim o layout, a HUD fica grandona na tela, e aí acaba atrapalhando aí vocês a jogarem, tá? Então o jogo, ele tá muito, muito da hora, cara, ele tá exatamente igual o outro Ragnarok, Ragnarok Online, só que com gráficos atualizados, então você tem toda aquela, toda aquela imersão do Ragnarok Online, mas agora no Ragnarok World, o pessoal fala que lembra bastante o Eternal Love, este aqui, né? Então, é, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, falar pra vocês aí, é sobre ficar forte. Então a primeira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês, sobre ficar forte dentro do jogo, rapaziada, não tenham medo de upar, de vir aqui e fortalecer o seu equipamento, tá? Você fazer a melhoria de equipamento, por quê? A melhoria de equipamento, o nível do equipamento aqui, do fortalecimento, é o nível do quadradinho, tá? Então, independentemente de você pegar outro peitoral melhor, ou outra espada melhor, ou outro cajado que seja, se você for mago, você vai manter o nível de fortalecimento do quadradinho. Então, pode upar à vontade essa parte aqui, tá? Não tenham medo algum em upar os seus equipamentos. Segunda coisa, pessoal, pra aumentar bastante o poder, você vai vir em Refinar. Refinar é muito importante, então busquem em Refinar os equipamentos que vocês irão usar mais, tá? Até porque, como o nível é do quadradinho, se você tiver um equipamento bom, você pode levar ele durante muito tempo. Então, vale muito a pena usar o refino aí nos seus itens, cara. Faça um refino sem dó. Mas é legal vocês gastarem o refino realmente quando vocês encontrarem algum item que vocês gostem bastante. Se você vier aqui em Guia, tem o arquivo de equipamento, tá? E aqui é onde você consegue ver os equipamentos que você quer fazer aí pra poder melhorar o seu personagem. Além dos drops que você consegue, você consegue craftar do zero também. Você vem aqui em Como Obter, ó, e você vem na Forja de Armas e consegue ter acesso a todo o arsenal de armas e os recursos que você precisa pra fazer. Eu vou mostrar pra você agora mesmo. Aí, pessoal, ó, mesmo no nível 38 eu já consigo craftar essa arma do nível 40, porque ontem eu deixei farmando lá no Naufragio. Então isso daqui é muito legal, porque eu já consigo ter uma arma do nível 40 farmando. E isso que faz o jogo ser aquele classicão, aquele MMORPG gostoso de jogar, né, cara? Aí os cristais aqui você pode pegar em online, na Torre Sem Fim, no Tesouro Demonico, ou até mesmo comprar na loja que você compra com o Zeny. Dá pra agora negociar bem legal também o Zeny dentro do jogo, na parte de compra e venda. Você pega uma cartinha melhor, coloca pra vender, tá? E você pode comprar Zenys e recursos aí pra melhorar seus equipamentos que você vai precisar. Tanto pro fortalecimento, quanto pro refino, tá? Uma coisa muito importante também é vocês encontrarem cartas que linkem com a arma de vocês. Então toda vez que vocês tiverem uma carta legal, uma carta interessante, vocês podem linkar automaticamente aí com a sua arma. Você pode linkar a carta aqui sem problema nenhum com a arma, porque você não perde ela. Você pode remover a hora que você quiser aqui e colocar em outra, tá, pessoal? Então outra coisa muito importante pra poder. Pets. Pets são importantíssimos pra poder, tá? Se vocês pegarem aqui, ó, eu consegui dois personagens S's, dois pets S's, e todos os pets, mesmo que vocês não usem ele, é importante vocês evoluírem conforme vai pegando os fragmentos dos pets, tá? Então por mais que você não use, evolua o grau dos pets que você pega. Mas não recomendo vocês gastarem nível de XP aqui, tá bom? Então você não upa o que você não for usar, você upa apenas os que estão implantados. E conforme o tempo passa, você vai aumentando os slots para implantações de outros pets também, tá, pessoal? E aqui você consegue ver os poderes deles certinho aqui, sem problema algum. Vale muito a pena focar nos pets e dar o máximo aí pra conseguir bastante bilhete. Se vocês entrarem aqui na loja RO, tem a loja de diamante que você consegue pegar bastante coisa aqui, tá? Galho sangrento pra fazer invocação de personagens, entre outras coisas aí que o jogo disponibiliza pra vocês, tá bom? E padrão de jogo asiático, o Codex, tá? Você vai fazer aqui o arquivo de monstros. Toda vez que você evoluir seus arquivos de monstros, você consegue ganhar uma XPzinha a mais aqui no arquivo de monstros e ir aumentando a pesquisa e aumentando o status da sua conta. Isso daqui muda bastante também o poder final do seu personagem, tá? Ontem na classificação eu estava no ranking 8, hoje eu já fiquei sem jogar, já tô no ranking 126. Então é uma correria pro poder aqui, tá, pessoal? Hoje o nível máximo tá... deixa eu ver aqui pelo Ice Dwarf. Ó, o nível máximo provavelmente tá no nível 43, ele tá com 65 mil de poder e hoje a gente tá com 44 mil de poder e eu vou buscar aí chegar ali no top 10 novamente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra vocês verem, ó. Tá tendo evento de guilda, entre outras coisas. A nossa guilda, ela tá no ranking 9, então a gente vai participar do evento. Vai tá bem legal o evento, tá, pessoal? E eu quero que vocês participem das lives lá também. Além de pegar o códigozinho pra jogar com a gente aqui, esse beta que vai durar do dia 22 ao dia 6, você consegue jogar com a gente e participar da comunidade da Violátia que vem crescendo cada vez mais aqui no YouTube e lá na roxinha a gente tem um Discord top, cara. O nosso Discord é uma família basicamente, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas ou vocês quiserem outras dicas, não esquece de deixar aí nos comentários que a gente faz a parte 2 pra vocês, tá bom? Forte abraço pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo ou as próximas lives. Fui. Lembrando que tem muita coisa, muitas outras dicas pra trazer aqui pro canal sobre Ragnarok, mas vocês tem que curtir, cara. Não esquece mesmo de curtir e comentar e pedir pra eu trazer aqui pra vocês. Agora sim, vai embora.